Tenho? Claro que tenho! Mãe, porque de repente a senhora pode ter feito alguma confusão Pode ter sido de um outro namorado, mãe Mãe! Você está pensando que eu sou o quê? Luda, que surpresa! Entra, entra! Vamos começar! Nós estamos sendo filmadas! Donatella está vendo tudo, reage! Isso passou anos acobertando, abrigando e convivendo com a verdadeira assassina do seu filho Gonçalo! Que que é isso? Ficou maluca? Ninguém bate na minha cara não, hein Flor? Não, é... Você acha que eu vou cair na sua lábia? Sua cachorra! Antes de você acabar comigo eu te mato de porrada, sua vadia Calma! Forte, anda! Abrechou, hein? Você que me prechou! A minha filha não! A minha filha não! Você me leva! Vai, dá um soco! Forte! Forte! Fatia! Ai, mãe! Tô tão bem! Tô tão bem! Tô tão bem! Forte! Homem que me mandou matar? Respeita com a minha dor! Seu animal! Seu imbecil! Estúpido! Opa! Me intrigar com o senhor porque eu sei que ele não presta! Eu sei que ele tá tentando dar o golpe contra a Lara! Por isso que ele... Eu te amo! Eu te amo! Azeite! De coração! Enquanto eu estiver viva! Enquanto eu estiver viva! Enquanto eu tiver forças! Não se preocupe, meu filho! Fique tranquilo! Nossa! Que alegria! Por um momento, quando eu vi a Isabel grávida lá, eu... Cheguei a pensar que... Se esse filho fosse meu... Está de pessoa mesmo, não é? Que péssima memória! Eu disse que ficaria em silêncio até recuperar a minha voz! E se isso acontecesse, você voltaria pra Portugal? Ah, sim! Mas olha... A situação da música clássica no Rio de Janeiro é periclitante! Essa cidade precisa de mim? Insolente! Eu exijo que você pare de se exibir e cancele esse recital! O que você sempre diz... Mas me faz passar vergonha até na frente do Bonifácio! Depois de tudo que eu tive que fazer... Todo sacrifício... Bebando miserável! Ele ia viver na vergonha de ser filho de uma mãe solteira! Que trabalhava como camareira num teatro! Eu dei a ele uma mãe viúva! E a porno melhor internado! Não, Isabel! Pelo amor de Deus! Você está certa, mas eu mandei a minha mãe! Ele é um monstro! Ele é um monstro! Isabel! Os jovens acreditam que toda surpresa é boa! Vindo da senhora... Mas... Garotos atrevidos são punidos... Quando avançam os limites com uma mulher! Mas senhora, eu fui convidado pelo seu... Homens bem educados sabem quando recusar um convite! Era mais uma oportunidade de... Eu estabelei essas oportunidades! E eu que cuidei dele esses anos todos! Enquanto você... Fazia o que? Bela mulata? O que belas mulatas fazem no estrangeiro? Enquanto eu cuidava do seu... Desgraçada! Não faz isso com minha avó! Eu só quero saber quem está por trás de você! Sua vadia mentirosa! Eu não vejo ninguém! Eu não vou me curvar a você! Nem eu ou você! Alguém precisa te amordazar... Para parar de falar tanta insanidade! Fora daqui! Fora! Você nunca... Vai estar à minha altura! É por isso que o meu neto vai voltar para mim! Mas Gilmen... Sua crioula vulgar... Em outros tempos... Não! Não! Foi mais uma conquista! Não foi! Mais uma conquista para você! Não foi! Eu... Eu não! Eu não! Vem me p limits. É bem! Não se � Nueva, você ganhou Indonesian, né?! É bem? Uma conquista para você fazer a minha filha! Assim como você fez ao meu avô! Eu tenho que te ver com elas... Sim! Vou espivir... Mais forte Menos eu não tenho idade pra engravidar Eu não sou uma velha que nem você Eu podia contar tudo pra sua mãe O que foi, Isabel? Você tá aborrecida? Você achou que eu fosse pedir a sua mãe?